Então eu vou ter que ter duas paradas para chegar em BH com segurança. Eu gosto muito de um posto BR lá em Matias Barbosa, então eu vou colocar aqui, posto BR Petrobras. Matias Barbosa é o nome da cidade que antecede os de fora. Matias Barbosa, Matias Barbosa, cadê você? Matias Barbosa está aqui, eu já localizei o posto, só que eu tenho que colocar o posto entre BH e Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos colocar aqui o posto entre os dois. Ah, mas como você fez isso, quando eu passo o mouse e tiver um iconezinho da lista, ele muda para mover, você segura com o mouse e arrasta para o meio do destino inicial e do final. Ok, só que um posto não é suficiente para eu chegar em BH, porque a minha motocicleta tem uma margem de segurança de 170km conforme o antepenúltimo vídeo de autonomia que nós já desenvolvemos esse assunto. Vamos lá, eu precisaria de um segundo posto. Eu também gosto bastante de um posto que chama Roselanche. Então eu vou colocar aqui o nome do posto, Roselanche. Roselanche, ele fica em Barbacena. Roselanche, só que eu escrevi errado, vamos lá. Roselanche. É um posto que fica em Barbacena, vamos lá. Tem que olhar com cuidado, tá? Ele colocou, vamos lá, Roselanche, Roselanche. Barbacena. Tá aqui. Também, ele colocou lá no final, eu tenho que pegar e mover ele para ficar entre Matias Barbosa e BH Harren. Agora, a minha rota está completa. O que que vamos fazer? Nós vamos clicar nesse botão Preview. Clicando no Preview, ele me deixa colocar a data de saída que ele vai me falar qual é a temperatura que estará e qual é a previsão do tempo também. Vamos lá. A minha viagem está marcada para, vamos lá, 3 de fevereiro, vamos lá, às 8 horas da manhã. Então, a minha viagem, eu estou dizendo para o sistema que eu vou sair 3 de fevereiro, às 8 horas da manhã. Vou salvar aqui. Vocês percebem que no canto inferior esquerdo, ele vai estar me dizendo que estará a 25 graus e vai estar, provavelmente, chovendo. Então, pessoal, tem um botão de Start, ao lado tem um quadradinho. À medida que você for arrastando ele da esquerda para a direita, aparece uma bolinha no seu mapa, no seu mapa principal. E a cada quilômetro aqui, que você vai arrastando, que representa cada quilômetro percorrido, ele vai mudando a temperatura e a condição climática. É bem legal isso aqui, que você não vai ser pego de surpresa. É um recurso que eu não vi em nenhum outro site de rota. Você leva até o final. Você sabe que nessa data, nesse horário, nessa quilometragem, nesse deslocamento, você vai saber a temperatura que vai estar e a provável condição climática. Essa simulação que acabamos de fazer no preview é opcional, mas eu acho bem legal você correr rapidamente ali na barra de rolagem, que você vai ficar sabendo a temperatura, se vai chover, aonde vai chover, que você se programa melhor a sua viagem. Você não é pego de surpresa. Você pode, inclusive, levar ou não uma capa de chuva ou algum acessório, algum equipamento que você acha pertinente devido àquela condição climática. Antes de salvar, se você quiser voltar naquela função lá e ver o passo a passo, clica lá em Print Directions. Você vai ver tudo direitinho. Sai o passo a passo aqui. Você pode verificar para não ter surpresas. Daí está tudo certo. Eu conferi, gostei. É isso mesmo. Já fiz a simulação. Sei que vai chover na minha viagem. Vou levar a capa de chuva e vou tentar fazer as minhas paradas naqueles momentos ou o que valha. Então, pessoal, o próximo passo é a gente salvar essa rota. Eu vou chamar aqui de viagem Rio HD para BH HD. E você pode colocar a descrição que você quiser ou alguma ferramenta que queira levar ou algum lembrete aí na descrição. Eu vou salvar vazio mesmo. Neste momento já salvamos a viagem e eu desejo realizar o download que será no formato GPX. Este formato é o formato que a central multimídia da sua Harley Davidson entende. Apareceu no canto aqui esquerdo viagem Rio Harley. Depois que o seu navegador realizou o download completo, coloque um pendrive na porta USB do seu computador. Eu coloquei já no meu. Eu vou copiar o arquivo do diretório download ou do diretório que o seu navegador salvou e vou colar no meu pendrive. Esse ataque já está copiado e colado. Nesse momento já está copiado e colado. Agora eu vou ejetar o pendrive. Bem pessoal, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos ensinar como é que você pega esse arquivo que realizamos o download do Ride Planner e consegue importar para a sua central multimídia e utilizá-lo. Quero deixar aqui um abraço para o Homero, um amigo nosso, que ficou no meu pé para poder fazer esse vídeo logo do Ride Planner. Me dizendo que ele não ia poder viajar enquanto não fosse ao ar. Abração aí Homero. Eu sou o Roosevelt da Rio Harley Davidson. Você está no canal por dentro da Rio Harley. Muito obrigado. Até a próxima. Não deixe de se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões nos deixe nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.